É o texto que quando a nação de Israel cometeu o pecado do bezerro de ouro, cometendo, transgredindo, idolatrando, se prostituindo com os deuses, Moisés vai diante do Eterno pedir perdão pelos pecados da nação de Israel e quando ele pede para ver a glória de Hashem, seus caminhos, ele conhece a sua graça, ele conhece a sua resset, ele conhece a sua emite, a sua verdade. Eu entendo perfeitamente que Moisés viu Yeshua, a sua redenção, o seu processo de salvação para toda a humanidade. E aqui ele diz essa frase, lá em Êxodo 34, verso 6, depois você lê em casa, demonstra quão grande e grandiosa é a misericórdia de Deus, que ele fala assim, Adonai, Adonai, Deus compassivo, misericordioso, tardio em ira e cheio de graça e verdade. O termo aqui, essas duas últimas palavras, resset veemit, foi o termo que João usou no capítulo 1, verso 14, quando ele diz que a palavra se fez carne, ela habitou no meio de nós, vimos a sua glória, a glória do filho no gênito, cheio, hav, hav quer dizer cheio, muito, completo, reset veemit, cheio de graça e verdade. Ele estava fazendo alusão, literalmente, àquilo que Moisés tinha visto ao pedir perdão pelo pecado de bezerro de ouro. Entender a graça de Deus é muito difícil para nós. Paulo tentou compreender e Yeshua, expressando para ele, disse que a graça, a graça dele o bastava. E nos basta verdadeiramente a graça, o sangue que veste no altar do eterno ao nosso favor, do sangue desse Messias justo, verdadeiro, que se entregou por mim e por você, ele todos os dias veste no altar do eterno ao nosso favor. E é confiado nesse sacrifício, nessa perfeição, nesse processo de redenção que nós estamos aqui, por isso nós agradecemos a ele. O que a Vitória falou aqui verdadeiramente é uma realidade. O Senhor está de braços abertos para receber os seus filhos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que você, porventura, tenha comido os alimentos dos porcos, as coisas imundas deste mundo. Não esqueça que existe um Deus, um Adonai, de braços abertos para receber a mim e você, e ele deseja muito esse encontro. Então não abra mão, o tempo se chama hoje e nós precisamos imediatamente fazer isso. Shavua Tov para todos, nossos irmãos na internet, os nossos irmãos aqui presentes. Hoje é um dia importante para nós, é o primeiro dia da semana, finamos o Shabbat, iniciamos o primeiro dia. Hoje nós estamos relembrando Txá Biav, Txá que é 19, Biav é o mês de Ave. É o dia 9 de Ave, é um dia de muita introspecção para o povo judeu, muita mesmo. É um dia de jejum, o judeu, ao encerrar o Shabbat, neste momento, todo judeu, espalhado sobre os quatro cantos da terra, estão neste momento de jejum, pai. Porque a história deste dia, ela foi muito ruim na história do povo judeu, há milênios. E o judeu sabe que o único motivo pelo qual, ou pelos quais, esses problemas ocorreram, ou essas fatalidades aconteceram, foram por causa dos pecados da nação de Israel, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Foi nesse dia que o primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios, no dia 9 de Ave. Foi nesse dia que os espias, lá no livro de números, capítulo 12, se eu não me engano, eles cometeram a Lachor Hará, quando eles falaram mal da terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, a terra que seria da nação de Israel, dos seus descendentes, e eles desanimaram o povo para que subisse contra aqueles habitantes que ali moravam. Foi nesse dia que os espias descem dar esse relato para Moisés. Foi nesse mesmo dia que o segundo templo, já reerguido por Ezra, Neemias, depois reconstruído por Herodes, ele é destruído no ano 70, no dia 9 de Ave. E não é coincidência, não é? No mesmo dia, os dois templos em Jerusalém, que foram levantados, foram destruídos. Foi no dia 9 de Ave que ocorreu o decreto pelo rei espanhol expulsando os judeus da Espanha. Foi no dia 9 de Atos que grandes acontecimentos do holocausto ocorreram para com os judeus. E esse período para os judeus nada mais é do que um período muito introspectivo, onde nós analisamos e reconhecemos que, se de fato essas coisas aconteceram, e no dia que aconteceram e da forma como aconteceram, nós não podemos colocar a culpa em terceiros, mas que nós precisamos analisar nós mesmos e verificar aquilo que ocorreu, que nós cometemos contra Hashem. Eu falo que aquilo que nós combinamos antes, nós não podemos questionar depois. Deus combinou conosco que, se fôssemos fiéis aos seus princípios, eles nos dariam o melhor da terra. Mas que, se falhássemos e fôssemos contra os seus mandamentos, ele daria a punição que dentro da Torá já está estabelecida. Então, eu não posso colocar a culpa nos babilônios, nos romanos, culpa no holocausto, culpa... Claro que cada um tem a consequência dos seus atos, a culpa no rei da Espanha, depois no rei de Portugal. Nós precisamos analisar nós mesmos. Eu não posso muito fazer pelo outro, a nível interior. Eu posso fazer muito a nível interior por mim mesmo, por você. Então, o tempo que se chama é hoje, para analisar os nossos erros, as nossas faltas. E esse dia 9 de ave, ele é um dia para que a gente faça essa introspecção. Então, analise a tua vida, que o parâmetro, a tua referência de relacionamento com Deus, seja a obediência aos seus princípios ou não. Se você está vivendo uma vida de fidelidade, que o Eterno o abençoe e que você, assim, cresça cada vez mais, fortaleça cada vez mais a tua fé, a tua imuná, a tua força, como o Roberto bem nos ensinou hoje pela manhã, que ele venha te erguer e te exaltar na presença dele, exaltar não perante os homens, mas elevá-lo espiritualmente e que, se porventura, nós estamos falhando com os princípios da palavra de Deus, o tempo de retornar se chama hoje. Hoje é o dia. Yeshua, a todos os dias, ele nos convoca para que renovemos as nossas mentes e que nós viemos colocar em prática aquilo que Deus tem revelado a nós. Então, analisa a tua vida. Eu não posso falar muito pela vida do Roberto, não posso falar pela vida do Wagner, pela do Alex, pela do meu pai, mas eu posso, sim, falar pela minha. As coisas que eu preciso melhorar como ser humano, eu tenho bem consciência. E eu sei que você também tem sobre a sua vida. E eu desejo muito que a palavra de Hashem faça morada no teu coração, no meu coração, para que, assim, a gente conheça o Eterno. Como Yeshua diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e este será amado do meu pai, e eu me revelarei a ele. Quer conhecer o teu Messias, o meu Messias? Vamos viver em fidelidade, que ele se revelará a nós. Nós falhamos com as nossas promessas. Ele não. Ele não. Então, Shavuatov para todos, que seja uma noite muito abençoada. Eu queria trazer o estudo de hoje, não sei se eu coloquei ali, o processo de redenção na visão judaica, processo de redenção na visão judaica. Quando eu falo visão judaica, eu estou falando do contexto bíblico. Eu acho que esse tema, sempre a gente precisa trazê-lo para a sua referência, para o seu aprendizado, para que você possa entender aquilo que o Eterno tem estabelecido de redenção, não somente para a tua vida, para a humanidade. Irmãos, a gente precisa entender isso. O Eterno, ele não é um Deus que age de forma a não conhecer o seu caminho, a não ser pego de surpresa. Deus já conhece, já estabeleceu o seu plano desde o início da humanidade. Não ache que a queda de Adão foi algo surpresa para o Eterno. Não ache que o sacrifício de Yeshua foi algo que fugiu dos planos de Deus. tudo está estabelecido e tem um propósito. E Deus tem um propósito para a humanidade. E Deus prometeu que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, viram, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, Deus tem um algo muito benéfico para as nossas vidas. E nós precisamos ter bom ânimo. Eu quero dar a você a visão judaica, profética, dos profetas, da Torá e da Brida Radachá acerca da redenção. Nós temos uma visão muito mística do que é esse processo de redenção. E ele tem uma simplicidade. Embora tenha algo muito oculto, muito profundo, mas ele é repleto de simplicidade. Deus não é um Deus de confusão. Ele tem uma simplicidade estabelecida na sua palavra para que aquele que é muito conhecedor possa compreender, mas aquele que é simples também entenda a dimensão daquilo que ele estabeleceu do processo de redenção. E a sua salvação, eu já disse isso aqui na congregação, ela não se findou no sacrifício de Yeshua. Ela iniciou no sacrifício de Yeshua. Ela iniciou. Ela, de fato, iniciou. E é um processo gradativo de redenção, de geolá, onde não somente Deus está trabalhando para a redenção da tua vida, mas para toda essa humanidade. Toda essa humanidade. A compreensão, e eu já compartilhei isso aqui com a congregação, né? Se você perguntar a um judeu qual que é a grande diferença entre o cristianismo e o judaísmo, ele não vai falar acerca de assuntos polêmicos, como crer em Yeshua ou não crer em Yeshua, onde guardar a Torá ou não guardar a Torá. O primeiro tópico que ele vai apresentar é sobre a questão do papel do judeu para com a humanidade e a visão escatológica que o cristianismo tem acerca deste mundo. O judeu entende de forma muito perfeita que nós somos sócios de Deus. Sócios é a forma que eu posso dizer para que você compreenda que temos uma responsabilidade de trabalhar por essa redenção aqui. Por essa redenção. Quando Yeshua fala que nós somos a luz do mundo, não é algo à toa. Ele está querendo dizer que aquilo que vai clarear a visão deste mundo, aquilo que vai dar a redenção neste mundo, se encontra em nós e nós temos essa responsabilidade. Então eu quero mostrar para você que é a visão dos profetas, da Torá, da Bíblia, da Radachá, acerca da redenção. Nós vamos ler a Bíblia bastante hoje. Eu gostaria que vocês, se fosse comentar, aquele comentário bem rápido, coisa de segundos, não estenda muito, senão eu não posso passar do meu tempo. Então, Lucas capítulo 2, eu convido você a abrir sua Bíblia. E eu quero olhar e iniciar esse texto com você lendo os detalhes para que você entenda algumas coisas que estão aqui em oculto, para que você entenda a visão dos profetas, a expectativa que os judeus tinham e têm acerca do Mashiach, acerca do Messias, acerca dessa redenção. E Lucas, aqui no capítulo 2, dá uma esplanada acerca disso. Dá uma pincelada acerca desse tema que eu entendo ser muito profundo e muito importante para os nossos dias. Diz assim, Lucas capítulo 2, verso 15. Assim que os anjos o deixaram e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Bethlehem, a casa... Como que está a Bethlehem? É a casa do pão? Belém, né? E vejamos o acontecido mencionado por Adonai. Então correram para lá e encontraram Maria, Miriam, Iosef, José e o bebê deitado no coxo, vendo-o, divulgaram o que lhes fora dito a respeito dessa criança e todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores diziam. Maria guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Enquanto isso, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que ouviram e viram. Todas as coisas ocorreram como lhes fora dito. Verso 21. No oitavo dia, data da realização da Brita e Milá, da circuncisão, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes da sua concepção. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moisés, de acordo com a Torá, Iosef, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai como está escrito na Torá. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai e também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou dois pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, Shimon em hebraico. Ele era um tzadik, um justo, piedoso, que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. Gravem isso. Esperava ansiosamente pela consolação de Israel e o Espírito Santo, Rua Hakod, estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Mashiach de Adonai, o Messias de Adonai. Movido pelo Espírito, verso 27, foi ao pátio do templo quando os pais trouxeram o menino Yeshua para lhe fazerem o que requeria a Torá. Simão os tomou nos braços e disse um Abrahá, uma bênção a Deus, dizendo, Agora, Adonai, de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz, porque eu vi com meus olhos a tua Yeshua, a tua salvação, Yeshua, Yeshua é salvação em hebraico, a tua Yeshua, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação aos goins, aos gentios, e a glória ao teu povo, Israel. Vou repetir esse verso 31 e 32. Verso 30, porque vi com os meus olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará à revelação aos gentios, e a glória ao teu povo, Israel. Olha que interessante, irmãos, esse texto é tão profundo, ele é tão profundo, que a gente poderia, aqui, dias, estudando, e tendo temas diversos a respeito dele, que a gente ia conseguir passar aqui um mês comentando o que Shimon, Simeão, o que os pastores falaram acerca do Mashiach. Mas a primeira coisa, eu quero falar três pontos aqui. Primeiro, que você entenda de uma vez por todas, de uma vez por todas, Abrid Hadashah não é um livro à margem do povo judeu. Abrid Hadashah é um livro totalmente judaico, tanto na sua cultura, quanto na sua crença, como na sua vivência. vivência. Se você olhar os detalhes de Lucas capítulo 2, você vai ver como judia era essa família, Iosef, Miriam, e como Yeshua foi restritamente ensinado de acordo com os ensinamentos da Torá e vivenciados de acordo com os ensinamentos da Torá. Lucas, dos quatro evangélicos, que nós possamos chamar de canônicos ou consagrados, vamos assim dizer, Lucas era o único que não era judeu. Matitiarro, Mateus era, João era, nós temos, como que são, Lucas, Mateus, Marcos era, todos eram judeus, com uma exceção de Lucas. e eu sempre falo que quando uma pessoa está muito habituada em algum tema que ela vivencia no seu cotidiano, às vezes a gente não dá muita importância, Wallace, porque a gente vivencia aquilo todos os dias. É igual, vou dar um exemplo aqui bem cotidiano para a gente entender, né? Eu vi o Rabino Marcelo esses dias, Rabino Marcelo, o Rabino dessa casa aqui lá de Belo Horizonte, que sai de Belo Horizonte de carro, andar oito horas para estar aqui para passar quatro dias no mar para depois ir embora. Eu falo, Rabino Marcelo, o seu veio mais no mar do que eu, que morasse a dois quilômetros dele, porque nós temos aqui todos os dias o mar e para nós se tornou algo cotidiano, mas para os nossos irmãos de Minas Gerais, o mar é tão bonito, é tão gratificante, é tão gostoso, que eles fazem esse sacrifício de sair setecentos quilômetros para estar aqui para dar um mergulho na chuva ainda, muitas vezes, e para voltar. Isso é comum, para Lucas, os detalhes judaicos eram extremamente importantes, quando você estuda o livro de Mateus, você vê que Mateus passa por alguns temas, de forma que ele entende ser mais importante, mas ele não entra muito nos detalhes judaicos, Marcos também não entra muito nos detalhes judaicos, João também não entra muito, João entra mais no oculto da Torá, assim ele se revela, mas ele não entra muito nos detalhes judaicos, agora Lucas não, ele é restritamente rigoroso em falar dos detalhes, e eu quero mostrar aqui primeiramente esse contexto, a Bride Radachá não é um livro a margem do povo judeu, como que começa o primeiro evangelho, Mateus capítulo 1? como que começa? como que diz, esse é Yeshua, filho de Davi, filho de Avraham, qualquer judeu que pegar esse livro e falar, opa, isso aqui é muito judaico, e Mateus não começou, não começou falando isso de uma forma aleatória, ele sabia o que ele estava dizendo, quando ele disse que esse é Yeshua, aquela filho de Davi, filho de Avraham, ele estava falando para o chamado da nação de Israel, do Mashiach, que isso é plenamente uma realidade, e um chamado para as nações, que também é uma compreensão judaica, então filho de Davi fala da casa de Israel, e filho de Avraham fala do chamado para as nações, que quando Deus chamou Avraham, ele disse que da sua descendência seria bendita todas as famílias da terra, Paulo chama os gentios de filhos de Abraão, então quando Mateus escreve o primeiro verso, de imediato ele fala, esse livro é muito judaico, não está à margem, uma vez uma pessoa me perguntou, como pode um judeu crer em Yeshua, eu disse, eu fiz a pergunta dele, como pode um judeu não crer em Yeshua, se dado o oitavo dia, seu nome foi dado no oitavo dia, foi apresentado no templo, cresceu dentro dos ensinamentos da Torá, aos 12 anos questionava os rabinos, recebia a resposta dos rabinos, respondia os rabinos, celebrava as festividades, guardava a Torá, tinha autoridade para fazer uma halahá, uma lei judaica, quando um alguém, um mestre perguntava em Yeshua acerca do sábado, não se perguntava acerca do sábado em temas do Shabbat, que era discussão para uma pessoa qualquer, para uma pessoa leiga, perguntava para quem tinha uma posição espiritual boa na sociedade, se eu tenho uma dúvida de algum tema espiritual, com todo respeito, eu vou perguntar a alguém que eu sei que tem profundidade naquele tema, não vou perguntar para qualquer um, isso não é menosprezar a pessoa, é saber onde eu vou encontrar a resposta certa, então quando eles perguntavam a Yeshua acerca do Shabbat, acerca de pegar, acerca de não, de carregar, de não carregar, de fazer, de não fazer, porque ele sabia que naquele Rabi, naquele Messias, encontraria a resposta, por que não crer, por que um judeu não crer, por que não, se ele morreu e ele veio, se não para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas, por que não, se todo o seu ministério foi baseado dentro de território de Israel, a única vez que Yeshua saiu fora do território de Israel, foi quando seus pais desceram no Egito, a única vez, ele ainda nem tinha consciência, encontre em algum momento, e Yeshua fora do território de Israel, ele aconselha os discípulos a não andar na terra dos gentios, ele ensinava a Torá plenamente, reconhecido como Rabi, como um professor da Torá, e aqui, olha que interessante, olha que lindo esse texto aqui, Lucas capítulo 2, que diz assim, verso 21, no oitavo dia, que dia que Yeshua recebeu o seu nome? Que dia? Quando eu nasci, pai e mãe, vocês me deram o meu nome, que dia? Olha, vocês decidiram até antes, mas vocês falaram assim, o nome dessa criança é Francisco, que dia? No dia do meu nascimento, Roberto, no dia do seu nascimento, aí ficou, Chiquinho não, mamãe, Chiquinho não, mamãe, aí Francisco, eu tenho orgulho danado que relembra o meu avô, resgata a memória do meu avô que me dá muito orgulho, era Francisco, Chicão, Chicão, maior do que eu, o nariz maior do que o meu, Chicão, eu orgulho muito da história dele, e Yeshua recebeu o seu nome que dia? No dia do seu nascimento? No dia da sua Brito Milá, da sua circuncisão, até hoje, toda criança judia recebe o seu nome no dia da Brito Milá, no dia da circuncisão, que é o pacto da aliança, ela já nasce consagrada a Hashem, até hoje, não existe nada mais judaque do que Yeshua Hamashia, se um gentil carrega a Bíblia debaixo dos seus braços, é porque um judeu chamado Yeshua Hamashia, verteu o seu sangue no altar, a favor dele e da humanidade, se o nome de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, com todo respeito aos abinos, é conhecido nos quatro cantos da terra, não é por causa dos rabinos, é por causa de um rabino, Yeshua Hamashia, que é acima de um rabino, é o nosso Messias, o nosso justo machia, redentor dessa humanidade, é lógico que os judeus têm a sua colaboração para a humanidade, tá irmãos, mas eu estou dizendo, que se o nome do eterno é conhecido, sobre os quatro cantos da terra, é porque nós temos um Messias, que veio transformar o coração das pessoas, olha, vamos continuar aqui, deixa eu só ler aqui, no oitavo dia, da realização da Brita Milá, foi lhe dado o seu nome Yeshua, verso 22, ao chegar o tempo da sua purificação, de acordo com a Torá, ou seja, os 40 dias para o homem, e os 80 dias quando foi uma mulher que nasceu, nesse caso Yeshua, um homem nasceu, 40 dias depois do seu nascimento, sua mãe Miriam, Maria, seu pai Iosef, leva-o até o templo de Jerusalém, para assim cumprir o que estava descrito na Torá de Moisés, que é mais judeu do que isso, e aqui eu quero ler o terceiro ponto, que é o tema desse estudo, que é o verso 30, que quando Shimon, Simeão, recebem seus braços a criança, e o livro de Lucas disse, que ele era um tzadik, um justo, um cumpridor da Torá, todo um justo, ele é um cumpridor, exímio da Torá, ele diz assim ó, verso 29, agora Adonai de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz, porque vi com os meus olhos a tua salvação, Yeshua, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação os gentios, e a glória do teu povo Israel, irmãos, vamos ser inteligentes na análise da Bíblia? deixa eu te fazer uma pergunta, hoje, Yeshua, a glória do teu povo Israel, ele olha para Yeshua e fala assim ó, essa criança foi levantada para a luz, para os gentios, e para a glória de Israel, Yeshua hoje, até hoje, trouxe a glória de Israel? não, não trouxe, no nome de Yeshua ocorreram as cruzadas, no nome de Yeshua ocorreu a inquisição, no nome de Yeshua ocorreu, vamos dizer, de certa forma, o holocausto, Rita usou palavras de Lutero, para dizer palavras terríveis contra os judeus, até hoje, essa promessa, essa concretização da glória de Israel através de Yeshua, ainda não se concretizou, mas olha que Simeão fala que Yeshua foi levantado para a glória de Israel, o que que quer dizer isso para a glória de Israel? essa é uma compreensão muito judaica, muito profética, profetizada por Isaías, profetizada por Jeremias, profetizada por Ezequiel, profetizada por Ezeias, profetizada por Zacarias, eu não consigo lembrar nenhum profeta, e não lembrar, dessa profecia, onde está declarada a glória de Israel, e aqui que eu quero que você entenda, aqui que eu quero que você entenda, grave isso, para a consolação de Israel, e que o Messias veio para a luz dos gentios, que isso tem se concretizado sim, e para a glória de Israel, irmãos, quando você olha aqui esse texto, o texto 32, verso 32, diz assim, uma luz que levará a revelação aos gentios, e a glória do povo de Israel, você entende que faz parte do povo e da família de Deus quem? responde, as nações? Sim. Os gentios? Sim. A nação de Israel? Sim. quando Simão está falando que o Mashiach veio para trazer luz para os povos, luz para os gentios e para a glória de Israel, ele está dizendo que a Mishpahá, a família de Hashem, ela é composta das nações, ela é composta dos gentios, ela é composta dos judeus, da glória de Israel. E eu faço uma pergunta, quem é o povo de Israel? Porque fica uma, fica uma limitância, fica uma, uma luta, uma labuta, sobre esse tema, né? Ah, o povo de Deus é Israel, não, o povo de Deus é a igreja, a igreja veio com isso, né? Substituímos Israel, como o povo de Deus, agora nós somos o povo adquirido, a nação santa, o sacerdócio real, aquela doutrina antissemita da substituição, né? Mas quem é o povo de Deus? Será que o povo judeu também, o povo de Deus, somente a nação de Israel? Eu concordo que há um simbolismo, eu concordo que há uma representatividade, mas você concorda que existe algo muito mais amplo, muito mais abrangente do que eu só determinar um lado físico? É lógico que a nação de Israel, é o povo de Deus, a referência para a humanidade, são aqueles que foram chamados, aqueles que receberam o chamado de levar os princípios da justiça para a humanidade, aqueles a quem o eterno chamou para que fosse um reino de sacerdote, um reino de sacerdote não pode ser para si próprio, mas sim para os outros, se a nação de Israel é um reino de sacerdote, Wallace, quer dizer que ela está aqui para abençoar as demais nações, e preste atenção nisso aqui que eu vou falar, não foi o povo de Israel levantado, não foi as nações levantadas por causa do povo de Israel, mas o povo de Israel levantado por causa das nações, dá para entender a diferença? não foi as nações levantadas para abençoar o povo judeu, ou por causa do povo judeu, mas o povo judeu foi levantado para as nações, para a redenção da humanidade, porque é o que Simeão está falando, luz dos gentios, luz dos gentios, quando Deus levantou e chamou a nação de Israel, coronel, ele chamou pensando nas nações, você lembra do chamado de Abraham? vocês lembram, todos vocês lembram, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, sai Abraão da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas, todas as famílias das terras, é o que está em hebraico, com quer dizer todo, está no plural da palavra, que é família, e Radamá terra, todas as famílias da terra, o intuito do eterno, de chamar Abraão e a sua descendência, é para abençoar as nações, o grande problema que eu vejo, Routinho aqui, principalmente no judaísmo messiânico, o judaísmo messiânico, eu acho que a salvação do gentil, é fazer o gentil judeu, e o problema do cristianismo, é achar que tem que fazer o judeu de gentil, vira uma bagunça que é danada, e não se respeita aquilo que Paulo estabeleceu, que cada um permaneça como foi chamado, tendo uma referência única, tendo uma base única, tendo uma história de fé única, tendo um passado espiritual único, mas respeitando as suas características, quem foi que levantou a nação de Israel? me responda, me responda irmãos, não é pegadinha, quem levantou a nação de Israel? o eterno, quem criou as nações? o eterno, quem criou a cultura do povo judeu? o povo judeu, quem criou a cultura do povo gentil? o povo gentil, existe culturas boas no judaísmo, e existe culturas más no judaísmo, existe culturas boas no cristianismo, e na sociedade das nações, como existe culturas massas e boas, Deus deu cada um dentro da sua característica, é igual um pai dentro de uma família, eu olho para o Robertinho, a Amanda é totalmente diferente do Daniel, o Daniel é totalmente diferente da Amanda, eu sou totalmente diferente do meu irmão, mas meus pais não querem que eu seja o Luciano, ou a Lidiane, eles querem a mim com a minha característica, com as minhas coisas boas e as coisas más, eles vão tentar me corrigir, como as coisas boas do meu irmão, ele vai valorizar, que eu não tenho, e vai tentar corrigir neles as coisas ruins, assim Deus levantou as nações, o que aconteceu em Gênesis capítulo 11, quem dividiu as línguas e as nações? o eterno, e aqui, quem é o povo de Deus? é a grande resposta que a gente precisa dar, vamos lá em Efésios 2, Efésios 2, eu não sei se eu vou conseguir terminar, vamos ler muita Bíblia hoje, Efésios capítulo 2, diz assim, vocês estavam mortos, ele está falando para quem aqui irmãos? é preciso vocês entenderem quando ele está falando, para quem ele está direcionando a fala? para os gentios, ele está falando para a comunidade de Éfaso, é lógico que a comunidade de Éfaso, tinha a presença de judeus, todas as comunidades, seja ela em Roma, seja ela em Corinto, seja ela em Gálatas, seja ela em Efésios, todas elas tinham uma representatividade judaica, a partir de um certo momento, ela começou a ter uma representação maior gentírica, mas todas tinham uma influência de um judeu, um presbítero, um que estava direcionando e ajudando a caminhada, mas aqui ele está direcionando exatamente para os irmãos de Éfaso, vocês estavam mortos, gentios, por causa de seus pecados, e atos de desobediência, andavam de acordo com Olam Hazé, com esse mundo presente, e obedecia ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes, na verdade todos nós vivíamos desse jeito, todos nós, aí ele fala judeus e gentios, seguindo as paixões da velha natureza, e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos, em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas, verso 4, Contudo, Deus é tão rico em minha misericórdia, e nos ama com um amor tão intenso, que mesmo quando estavam mortos, por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias, com Yeshua, e é por meio da graça, que vocês foram libertados, vocês gentios, isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias e Yeshua, e nos fez assentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras, quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, e que estamos unidos ao Messias e Yeshua, verso 8, Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da fé, e mesmo essa não é a sua realização, mas um presente de Deus, vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não tem do que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Yeshua, para a vida de boas ações, já preparada por Deus, para serem realizadas por nós, por isso, lembre-se, de seu estado anterior, gentios, por nascimento, chamados em circuncisão, por aqueles que apenas por meio da carne, são chamados circuncisão, naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel, eram estrangeiros à aliança, que incorporavam a promessa de Deus, estavam neste mundo sem esperança e sem Deus, agora porém, vocês que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, que veste no altar de Deus constantemente a nosso favor, porque Ele é a nossa xalom, a nossa paz, de nós fez um só, e derrubou a parede que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade, que era gerada pelas ordenanças, Ele o fez a fim de criar dois grupos, uma nova humanidade, em união consigo mesmo, e dessa forma trazer a plenitude, e reconciliá-la com Deus, em um único só corpo, a ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo, essa inimizade em si mesmo. Verso 17, Também ao vir, anunciou as boas novas de paz, a vocês gentios que estavam longe, e de paz aos que estão perto, os judeus. Notícias de que por ser o intermédio, todos nós temos acesso ao Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, ao contrário, são concidadãos do povo de Deus, em membro, em membro da Mishpahá Kadosh, da família santa. vocês têm edificado sobre o fundamento dos discípulos, e dos profetas, da qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada, e está crescendo para transformar, em um templo santo, em união com o Senhor. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto, para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. A família de Deus é composta de gentios e de judeus. Isso é uma realidade. Por isso que João fala, quando ele estava dizendo para alguns judeus, que diz que até dessa própria terra, pedra, Deus pode suscitar filhos a Avraham. De certa forma, ele estava falando dos gentios. De certa forma, ele estava falando para os gentios, que foram inseridos na família de Hashem, onde ele estabeleceu, desde o princípio da criação, fazendo o homem a sua imagem e semelhança, o homem que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, não tem gênero, não é homem ou mulher, não tem nacionalidade, não é judeu ou gentil, não tem posição social, a imagem e semelhança de Deus, é aquilo que Deus estabeleceu como espiritual. E ele colocou sim a nação de Israel como referência. Isso é fato. Isso é fato. Mas espiritualmente falando, existe algo muito mais abrangente. muito mais abrangente. E Paulo, continuando a ensinar sobre isso, Romanos 11, vai lá comigo. Vocês vão entender porque eu vou chegar nisso mais na frente, tá? Romanos 11. Olha o verso 13. Por isso que eu falo, olha aqui, irmãos, prestem atenção que isso aqui precisa ser entendido aqui na congregação. Eu via Vivi aqui com um jeitinho todo espiritual dela, todo encantador, toda característica que Deus deu a ela, uma característica que talvez outros podem achar que não é a dele, de fato, também não é dele, precisa respeitar isso, que cada um tem a sua característica. à você tem a Obrigado.